Música No dia 28 de outubro é comemorado no Brasil o dia do servidor público. Afim de proporcionar atividades e momentos de debate entre os servidores públicos da UFSM, é realizada todos os anos, desde 2010, a Semana do Servidor Público. Essa edição também conta com o segundo simpósio em gestão pública. Essa universidade é o que é hoje graças ao trabalho dos servidores dessa instituição desde a sua origem. Trabalhadores que se envolvem nos laboratórios, nas salas de aula, na pesquisa, na extensão, no ensino, em todos os níveis, independente dos cargos ou funções que ocupam, é importante que se fortaleça sempre esse vício do serviço público com a ideia permanente de atenção às demandas que a sociedade apresenta aos servidores públicos. A gente considera bastante importante atividades assim que o principal foco da Semana do Servidor é a valorização, homenagem aos servidores da UFSM. Desde 2010 que a gente realiza já a Semana do Servidor, sempre com atividades bastante diversificadas. Este ano já começou em 23 de outubro, com a Mostra de Artes e Ofícios. Também temos atividades nos campos fora de sede, Frederico, Palmeira, Cachoeira, e concentra maior número de atividades aqui no campo sede. E, embora essa sequência de semanas do servidor, a cada ano nós temos surpresas, no sentido de que a gente está sempre tendo alguma inovação no sentido das palestras que oferecemos, e nos últimos dois anos com a parceria com o programa de pós-graduação em gestão de organizações públicas, que é uma união da academia com a parte administrativa, com a gestão. E até porque o programa de pós-graduação tem uma grande adesão de servidores públicos na sua qualificação. A Semana do Servidor Público contou com um tour pelo campus, oficinas, minicursos, apresentação oral de mais de 70 artigos, uma confraternização musical entre os servidores, um encontro de talentos e diversas palestras. Um dos temas debatidos foi a importância da comunicação pública nas instituições federais, apresentado pela professora em Relações Públicas, Jaqueline Kegler. A comunicação pública lá extrapola o sentido de emissão de informações. A gente visa a interação, o diálogo e o processo comunicativo entre instituição, gestão dessa instituição e sociedade, que é onde estão todos os públicos da instituição pública. Todas as nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão, é provável que tenham um viés social, comunitário. É fundamental que tenha. Então, é através da comunicação pública que a gente consegue popularizar a ciência, justificar os nossos investimentos, explicar o que tem aqui na universidade. O evento também arrecadou fraldas infantis, que posteriormente foram destinadas à maternidade e unidade de internação da pediatria do Hospital Universitário de Santa Maria, o USMA. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho